Como é agitado aqui, esse pedaço aqui, na rama Bom, e é isso aí gente, então, e tem uma pracinha ali, eu te dou uma olhada, opa, pera aí, deixa eu mostrar aquela pracinha ali Ó, bonita ali ó, bacana, gostei ali, ó, ave de natal, ave de natal, tem uma pracinha bonita aqui ó Ué, vamos dar uma voltinha nela É toda essa praça que eu tenho confluxo, não já passei por ela Vou dar uma rodadinha aqui Vou botar aqui no meio Ah, não tem caminha Ué, eu acho que eu vi aqui com a senhora fazendo exercício ali, ela tá ali, eu já passei por essa praça gente Acho que eu já passei por ela Eu tô achando Vamos aqui pra frente Eu tô achando que eu já passei por essa praça Eu tô me recordando daquela senhora fazendo exercício, se não eu filmar isso é que eu vou ver Tem mais uma praça ali na frente Casinha, casa bonita aqui, gente, eu gostei, ó Bonitinha Aí eu vou ver, ó, pra lá Se tiver a saída, né Aqui não tem saída Caramba Esse bar aqui me deu um nó na cabeça Vai dar trabalho na edição Mais Mais um bairro concluído Bom, André, eu conheço esse barro Tem mais que você podia mostrar ali, pô Eu não achei não, gente Faltamos aqui no hospital Quero sair daqui Bom, gente, então Aqui nós vamos Encerrando a nossa Gravação aqui Então aqui encerramos Muito obrigado pela sua atenção aí Pra você ter dado aquele joinha aí Nesses meus Meus passeios Passeios de bicicleta E aqui nós vamos Encerrando essa gravação Deixa aquele likezinho Maroto O pessoal fala Falei igual a juventude agora Deixa aquele likezinho Maroto E vamos nós Para o próximo bairro Que eu vou escolher Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau